Olá, começa agora mais um Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo divulgou o primeiro boletim epidemiológico sobre suicídio no Brasil. Considerado um problema de saúde pública, o suicídio é a segunda causa de morte no mundo entre jovens de 15 a 29 anos. E o governo quer aumentar a rede de atendimento do Centro de Valorização à Vida. Para isso, assinou um acordo que cria uma linha direta, gratuita, com as equipes do centro em mais oito estados brasileiros. Há 17 anos, o principal trabalho de Gilson no Centro de Valorização da Vida é escutar. Se você ver, boa tarde, fique à vontade, vamos conversar. É nesta pequena sala que ele dedica horas do seu tempo para atender quem quer desabafar. Quem liga não precisa se identificar. O sigilo é levado a sério. Ele precisa apenas ter condições, que você favoreça, disponibiliza uma condição para que ele possa raciocinar, refletir o que está acontecendo na vida dele. Nós facilitamos o desabafo. A outra pessoa é que tem que tomar as suas decisões. Nós acreditamos no potencial da outra pessoa. Só aqui neste posto, em Brasília, 70 voluntários atendem 24 horas as pessoas que precisam de apoio. No Brasil, são 2 mil atendentes e 93 postos em 87 cidades. Além do atendimento telefônico, a entidade também presta assistência pessoalmente, via e-mail ou chat. E graças a uma parceria com o Ministério da Saúde, o centro vai oferecer ligação gratuita em 8 estados brasileiros, além do Rio Grande do Sul. Ou seja, quem precisar de apoio pode ligar no 188, que não vai pagar mais nem a tarifa telefônica. Nosso serviço é gratuito. Nós somos cerca de 2 mil voluntários espalhados em 80 postos pelo país. O serviço é totalmente gratuito, mas o pulso telefônico é pago. Então a gente estreou esse programa piloto junto com o Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul em 2015. E agora a gente já parte para uma nova etapa com a entrada de mais 8 estados, totalizando cerca de 50 milhões de brasileiros. A ampliação faz parte de uma agenda estratégica do governo federal, que tem o objetivo de atingir meta da Organização Mundial da Saúde de redução de 10% das mortes por suicídio até 2020. Nós temos que estar próximo da população. E esse é o sentimento do Ministério da Saúde nesse momento. Estar próximo junto com os estados e municípios e dizendo, dando o direcionamento do ponto de vista da ação das suas duas secretarias com os programas de governo que ele tem. Uma parte considerável das mortes por suicídio são relacionadas com a presença de transtornos mentais. Por conta disso, o Ministério da Saúde tem efetivado ações já nos últimos anos e tem intensificado agora no sentido de levar assistência na área de saúde mental e assistência qualificada para essas pessoas. E o governo federal anunciou que o cartão reforma vai priorizar municípios atingidos por enchentes. O programa oferece um benefício para que famílias de baixa renda possam melhorar as condições das moradias. O cartão reforma vai liberar até o fim do ano mais de 500 milhões de reais. Lichar, aplicar massa corrida, pintar as paredes. Esta estudante de apenas 24 anos é de família humilde e arregaçou as mangas para construir a casa onde mora. Hoje ela ensina o que aprendeu na internet. Paloma participou do lançamento do cartão reforma e acredita que o novo programa do governo federal pode melhorar a vida de muitas famílias. As famílias carentes, a população carente do Brasil, ela não tem recurso para comprar realmente, para pagar, para ter mesmo o seu material de construção. Então com esse benefício já seria um ganho de material. E agora com o Faça Você Mesmo, a gente pode melhorar um pouco mais a nossa casa. De acordo com o ministro das cidades, com o cartão reforma, o governo vai liberar só este ano 500 milhões de reais. Recursos para que famílias de baixa renda comprem materiais de construção para reformar, ampliar ou terminar de construir a casa própria. Todos nós sabemos o que significa quando olhamos o relógio, terminamos aqui o nosso expediente, a satisfação de voltar para casa, ao encontro de sua família. Mas quantos milhões de brasileiros voltam a uma casa que não tem o banheiro, ou que está faltando a porta em lugares fundamentais, ou que está preocupado à noite se a chuva vai derrubar o telhado. E são brasileiros que investiram muitos anos de seu suor para construir aquela instalaçãozinha, enquanto outros brasileiros que não tinham acesso recebem um empreendimento novo do Minha Casa Minha Vida. Isso procura equilibrar também nessa relação humana um pouco da compreensão daqueles que não tinham e receberam e daqueles que de alguma forma investiram e não tinham a mão do Estado. Neste primeiro momento serão beneficiados municípios que foram atingidos por enchentes. Mas a meta do governo federal é atender mais de 100 mil famílias em todo o Brasil ainda este ano. Nessa primeira fase nós vamos atender os Estados que foram atingidos por calamidade pública este ano. São quatro Estados da federação. É uma oportunidade também de todo esse modelo preparado utilizar esses quatro Estados como um modelo de compreensão para fazer o programa iniciar. A partir daí, em 30 e 40 dias, o Brasil inteiro passa a ter acesso ao cartão reforma. Para participar do programa, as famílias precisam ter renda bruta mensal de até R$ 2.811,00, possuir apenas um imóvel e morar nele. O valor máximo de um único benefício é de pouco mais de R$ 8.000,00. Cada família pode pedir mais de um benefício. O programa foi todo concebido dentro de modernas ferramentas de tecnologia de informática que visa dar uma maior transparência e um controle do programa. Ele melhora a comunicação com os beneficiários, ele propicia uma maior racionalização dos custos, uma maior agilidade e segurança do processo. A Força Nacional vai apoiar a segurança pública do Estado do Pará por um período de 15 dias. O pedido para envio dos militares foi feito pelo governo do Estado. A operação vai ter apoio dos órgãos de segurança pública do Pará e permissão de acesso aos sistemas de informação da área. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.